Seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdecio Sonhador Então pessoal, hoje eu quero falar o significado de você sonhar com um zumbi e tentar atacar você Olha só pessoal, sonho com um zumbi, geralmente são demônio e espírito está, geralmente espírito obsessores Aqueles espíritas lá que estão atacando a vida da pessoa, entendeu? Geralmente as pessoas que sonham com um zumbi, são pessoas que às vezes estão rodeadas de espíritos, entendeu? Geralmente espírito lá, que é aquele espírito para atrasar a vida da pessoa Geralmente a pessoa que sonha com um zumbi, ela está com uma vida travada, entendeu? Ou ela está vivendo uma vida de uma forma errada, uma forma que afasta a pessoa de Deus, entendeu? E o zumbi do sonho pessoal, geralmente é o demônio que está lá tentando atacar você Você já está tendo uma visão clara em seu sonho de que existe um demônio muito forte que está atacando você, entendeu? Então você tem que orar e repreender, entendeu? Porque todo ataque de zumbi em seu sonho significa ataque de demônio, tá bom? Que está lá para prejudicar sua vida, até mesmo te fazer muito mal, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com esse tipo de sonho, tá bom? Orar e repreender sempre, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!